ó, meu marido fez uma caixinha agora, ó, pra pegar, é, como é que é o nome? GTI, ó, as abelhinhas aqui, elas estão bem pequenininhas, ó, elas estão num barranco, ó, um barranco aqui de casa. Eita, as abelhas vão cair por causa dela, ok? Ô pai, não caiu lá o casul das abelhas? Não caiu, não caiu as abelhas, né? Ah, tá. Então, cai, 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 ia ser coisa, o casul das abelhas. Aquele que não ia poder fazer nada, tem que pegar, o pai tá cavocando pra ver se acha elas mesmo, pra colocar aqui dentro. Nós só vamos saber se a rainha é o rei, se estiverem usando a coroa. Eles usam coroa? Claro. Lá fica a minha casa, ó, a gente mora no interior. Mas é, fula no negócio, bicho, Maria, ó lá o buracão, ó. Tem cobra aqui? Dá aqui pra mamãe. Tá difícil de achar elas, gente. Mais nada fora para o super pai. Sai, meia dúzia. Saúde, meia dúzia. Meia dúzia aberta, hein? Tem tudo dentro da casa? Ai, minha filha, acho que essa aqui nós vamos perder. Tá muito funda. Olha lá. Não, vamos perder. Ainda bem que não desistiu. Bota lá isso. Caiu até um pedaço de abelha aqui. Olha ali, olha lá. Olhem lá, gente. Nossa. E eles estão fabricando mel já, eu acho. Tem uma coisa amarela. Elas estavam fundas também, né? Muito fundas. Nossa, que legal. Outra vez que vocês acharam uma, eu não vi junto. Eu não vi como é que era. Tá bem desse jeito legal. Tem as abelhinhas ali, eu acho. Isso dá para postar, amor? Ai, eu vou pegar uma abelhinha. Já que não vou esperar o pai tirar aquilo de lá, né? As abelhas não picam, gente. Nossa, que legal. Nossa senhora. Se tiver um bicho aqui, né? Meu Deus do céu. Vai caber. Essas aqui, gente, é aquelas abelhinhas que não tem ferrão, tá? Pai, eu quero pegar uma abelhinha. Que massa. Ó, peguei uma abelhinha, ó. Ah, voou. Nossa. Tá chocada, ué? E tem mel? Só que esse mel é forte, né? Vamos deixar todo o mel para eles. Fica na caixa. Ele é mais um mel, como vocês dizem, é mais um mel medicinal. Olha aquele lá. Levanta, menino. Olha, o marido tá tirando o barro. O barro tá. O que o dali é o néctar da... O néctar? Néctar. Néctar. É, o néctar. Cês, vá. Ah, a gente não trouxe nem um potinho. Meu Deus, que delícia. Ai, que delícia. Pega aí, que o resto vai ficar pra eles. Cadê a tampa da caixa? Ah. Tá lá. Ih, mas essa caixa foi pequena. Ah, teve aqui. Não, eu vou ficar com isso daqui, né? A gente vai ficar com aquele outro. Tem a... Ah, não. Achei que era bicho. Cadê mel? Olha aqui, ó, gente. Isso aqui é mel. Ai, tá dando cosseguinha. Nossa. É muito legal. Ah. Ai, que bonitinho. Eu lembro de quando eu tinha pegado as abelhinhas. O cheiro. É mel, é uma maravilha. Ó, é o néctar das flores. Que elas usam pra fazer o mel. Ó, tá escorrendo o mel, gente. Ó, na minha mão. Provavelmente é bom. Vamos ver. Ó, agora o meu marido vai fechar a caixinha. Mas que delícia esse mel. E a tampinha, ó. É muito bom esse mel, mãe. Não é forte, não. Muito bom. Então, o que eu provei esses tempos era ruim. Até aí, ó. Meu marido fez a caixinha. Daí elas saem por ali. Quase achamos que não ia conseguir. Mas olha, toca. Elas estavam longe da beirada. Sai daí, bebê, que é perigoso. Ó, ali passa a estrada, ó. Ali é a nossa entrada. Aqui estavam as abelhas. E aí, ali você vai, ó. A turma busca a pé. O meia dúzia sempre junto. Olha pra frente, menino. E lá tá a nossa casa, ó. Aqui ficam as ovelhas. Lá estão elas. Não sei se dá pra enxergar. E olhem. Olhem só isso. Tá pingando o mel, gente, na minha mão, ó. Você espera, mamãe, né, meu pequenininho? Ó as ovelhas lá. É perigoso cair, hein? Olha que a chica é louca de remitida, né? Eu tinha provado o mel, esse mel aqui uma vez e não gostei. Mas agora, não sei. Bom? Ele é bom? Muito. Tem uma aqui, ó. Ela tá tipo... Roubaram minha... Minhas coisas, né? Minha colmeia. Aqui tem uma. Incrível, né? A natureza. É bem bom esse mel. Eu gostei. Oi, gente. Eu e minha filha tava fazendo graça. O meu marido fez um... Uma... Como ele mesmo diz, uma boquinha aqui, ó. Pra elas começarem a sair pra fazer... Como é que é o nome daquilo que elas tavam fazendo, amor? Fazer o mel, ó. Elas têm por onde entrar e por onde sair, tá? Tá ali, ó. Ali, ó. Querendo, amorzinho. Olha aqui, ó. Não, mas tu é um fiasquento. Tem abelhinha na blusa do pai. Hein, Manu? Hein, Manu? Hein, Pepe? O pai tá doido? Olha, pai, a clenca. Aqui, ó. A mãe vai... Derrubar. A mãe vai pegar. Calma, deixa a mãe apertar. Ó, Pepe. Obrigado. É pra bom. É pra bom. É pra bom. Um pedacinho de torrão de terra. Não foi torrão de terra? É bom, Manu? É bom. Isso aí tem que ir experimentando um vidrinho. Tá, tá. Tem mel aqui também. Chupa. Tirar as abelhas, né? Não quero matar ela. Hum! Esses negócios aqui, ó, que fica o mel. É? Dentro desses saquinhos, ó. Ó, dentro desses saquinhos. Aí tu faz um furinho e chupa. Ou espreme, no caso. Hum. Porque eu não vou apertar, porque eu tenho dó de jutear. Eu não quero matar elas. Eu quero dar a oportunidade delas voarem e se procriarem em outro lugar. Ou ir com as outras. Olha só. Olhem só. Escorrendo todo o mel. Aquele que tá ali dentro. Esse mel é gostoso. Bã. Cresceu mais.